Meus queridos seguidores, eu quero começar com vocês hoje uma série de vídeos falando sobre a mulher. Eu vou ter como base a Lisa Bevere, que é uma escritora que eu gosto muito. Ela escreveu um livro chamado A Força de Ser Mulher, que é maravilhoso. Eu ganhei esse livro da minha amiga Angela Penido e eu já li, já indiquei esse livro várias vezes, porque ele é maravilhoso. Então, alguns conceitos que eu vou trazer para vocês aqui, tem o livro da Lisa Bevere como base, mas muita coisa eu vou falar da Márcia, muita coisa vai ser da palavra, tá? Mas é nisso que eu quero falar com vocês hoje. Como deveria ser a luta de uma mulher se travada de forma correta? Porque existe hoje uma briga, existem forças que puxam as mulheres para um lado, né? E muitas estão indo para esse lado, mas tem o lado correto, né? Delas lutarem ou delas estarem, né? Então, algumas se escondem nessa luta para se parecerem mais femininas, né? Outras se mostram tão fortes que parecem que parecem que não precisam de ajuda, que não dependem de ninguém e acabam entrando em lutas que não são para elas entrarem, né? Então, onde é que está o ponto de equilíbrio? Vamos falar sobre isso. que lugar a mulher, no plano original de Deus, ela deve estar e ela deve ocupar? Que lugar é esse? E esse lugar é o lugar mais precioso e mais maravilhoso que uma mulher poderia estar. Estou caminhando nele há muito tempo e, olha, vou dizer para vocês, não me arrependo, nunca me arrependi de sempre buscar voltar como mulher, como mãe, como esposa, como profissional ao plano original de Deus. Entenda isso. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele não colocou nenhum nem outro subjugando um ao outro. Não, Deus não fez isso. Deus deu para os dois governo, Deus deu para os dois criatividade, capacidade de conquistar, capacidade de nomear as coisas, capacidade de criar, ser criativos. Deus deu isso para os dois. Só que Deus fez da seguinte forma. Deus deu coisas para o homem, que é do homem, Deus deu coisas para a mulher, que é da mulher. Isso não invalida nem diminui um nem outro. Pelo contrário, isso complementa. Esse é o primeiro ponto para você, mulher, compreender. Não vou nem entrar na parte dos textos, porque a maioria de quem está me ouvindo conhece, a palavra de Deus, então, já sabe. Então, no plano original de Deus, essas duas coisas são fundamentais. Papéis diferentes. Ser diferente não significa ser inferior. O papel da mulher nunca foi, no plano de Deus, inferior ao papel do homem. Não, não. Quando Deus dá para os homens a capacidade de liderança sobre a mulher, e isso só vem depois da queda. Depois da queda foi que Deus estabeleceu que assim seria, né? Então, vocês não têm para onde correr. Depois que Deus deu esse governo, essa liderança para o homem, né? A mulher que entende o que é essa liderança, estar debaixo de uma missão dada a eles, ela é protegida. Ah, você vai dizer assim, ai, mas que absurdo, isso não é possível. É possível, porque Deus exige deles, dos homens, uma forma de tratar as mulheres assim, esplendorosa e maravilhosa. Mas eu não vou falar disso aqui hoje, porque eu quero falar sobre o lugar da mulher, né? Então, ela, as mulheres inicialmente, elas não foram forjadas, elas não foram criadas emocionalmente, psicologicamente, para nutrir batalha, para ficar guerreando, para ficar lutando. Não, não. Deus nos fez com uma capacidade de nutrir relacionamentos. E isso muda tudo a compreensão que você tem ou o papel que você está desempenhando. Deus dá para nós essa... Não que o homem não tenha isso, mas a mulher, ela tem mais feeling, ela tem mais sensibilidade para esse lado dos relacionamentos, sabe? Então, no paraíso ali onde tinham... A Eva era uma mulher perfeita, o paraíso era perfeito, tinha também lá o inimigo perfeito, né? E foi através da sugestão dele, é que Eva mudou, e aí acabou saindo do plano que Deus tinha, né? Então, por que será que a Eva usou aquilo que ela tinha, o argumento que ela tinha, para convencer seu próprio marido que a sugestão da serpente era boa? Certo? Então, ali já estava, a princípio, a forma como Deus moldou a mulher. E talvez tenha sido por isso também que a serpente vai falar com ela e não vai falar com Adão, entendeu? Ele... Mas por que também que Adão aceitou, né? A sugestão dela. Então, está implícito em nós que Deus nos deu essa capacidade de nutrir relacionamentos. É claro que com o pecado, com a desfuncionalidade das famílias, com o alto índice de divórcio, com o desprezo aos valores, tudo o que vem acontecendo de anos para cá ou desde sempre também, esse papel e esse lugar da mulher vem sendo perdido, tá? Você está perdido, porque a nossa essência, quando você volta para o plano original, você capta novamente toda a sua essência, todo o papel, todo o potencial, toda a criatividade, toda a capacidade para relacionamento que Deus nos deu desde o princípio. Então, voltemos ao plano original, né? Então, a Eva, ela sai fora do caminho e o seu marido também, né? Eu penso que Eva, ela talvez achasse que estivesse aconselhando o seu marido, né? Até porque aquela proposta da serpente parecia uma proposta muito interessante, né? Que a serpente traduziu, entortou, subtraiu e acrescentou também ao mesmo tempo, né? Na palavra, aquilo que Deus tinha dado, a palavra de obediência, né? Então, nós nunca vamos ser sábias o suficiente quando nós nos movemos fora do plano que Deus tem para nós. Entenda isso, mulheres. Não tente buscar felicidade por você própria, não tente buscar sua sabedoria própria, não tente fazer uma, construir ou constituir uma família pela sua capacidade própria, nem para a sua inteligência. Volte ao plano original de Deus. Vai ser mais fácil, você não vai entrar em batalhas que não são suas, você terá ajuda do Espírito Santo e você vai ver que os resultados são fantásticos. E se não for, minha querida, pode rasgar, eu daria para você uma sugestão de rasgar a Bíblia, mas você não vai rasgar porque isso vai acontecer, se você voltar ao plano, né? Então, a tática do inimigo sempre foi, está sendo para você, mulher hoje, achar que você está ganhando com a sugestão dele, enquanto você está perdendo. A sugestão de Deus, que é uniciente, que te ama, que te criou, que sabe como você funciona, que sabe o que faz dar certo, ela nunca será, ela nunca pode ser suplantada, ela nunca pode ser abolida ou ser colocada no lugar da sugestão de Deus uma a outra, que pareça, ainda que ela pareça ser melhor, não será, não será. Falando isso para vocês de cadeira, de cadeira. Eu sou esposa, sou mãe, sou serva de Deus, sou uma profissional, sou uma pastora e tenho procurado, nos meus anos de vida, viver dentro daquilo que a palavra de Deus propõe para mim como mulher. E olha, eu vou dizer para você, não me vejo em outro lugar. Já vou daqui a mais um tempo chegar aos 60 anos e não me vejo fazendo de outra maneira. Sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa realizada, vejo o fruto do meu trabalho como mãe, como esposa, como serva de Deus, como profissional, entende? E cumprindo a coisa mais importante, que é a missão que Deus nos deu. Então, não saia desse lugar, não saia. É assim que a queda do homem iniciou, uma proposta de achar que havia uma sugestão melhor do que aquela que Deus havia dado. Então, aí começa essa batalha entre os sexos, né? A mulher quer fazer de um jeito, o homem quer fazer de outro, que não é o jeito que Deus planejou. Então, quando nós perdemos o propósito, aí nós saímos do lugar certo que Deus nos colocou. Deus havia dado a eles o domínio sobre toda a criação. O propósito era de domínio, um domínio saudável, um domínio tranquilo, um domínio sem dor, né? Sobre toda a criação. Mas eles esqueceram disso. E aí, a partir daí, quando eles aceitam a sugestão da serpente, eles têm que usar o quê? Usar suas forças, suas próprias vidas, né? E aí, nós hoje lutamos, sofremos, caminhamos com dúvidas, às vezes temos derrota, né? Mas qual é o ponto? Volte ao plano original. Porque o plano original, Jesus vai te conduzindo, o Espírito Santo vai te dando a direção, né? Então, hoje nós estamos nesse lugar, nós constatamos hoje, pais que perderam o coração dos seus filhos, porque esqueceram a razão pelos quais os tiveram. Por que que você quer ser mãe? Por que que eu quis ser mãe, certo? Qual o propósito que eu tinha para os meus filhos? Hoje, eles já estão seguindo a vida deles, né? Graças a Deus, seguindo os caminhos do Senhor. Mas eu ainda tenho propósito para os meus filhos como mãe. Eu oro por eles, por isso, né? Todos estão seguindo seus propósitos, seus planos, suas famílias, mas eu ainda tenho uma responsabilidade de orar. Porque eu nunca vou deixar de ser essa mãe que crê que eu tracei para os meus filhos um destino. Nossa, que coisa! Quem traça o destino é Deus. Não, eu sou responsável. Como mãe, como pais, nós somos responsáveis pelo destino dos nossos filhos, né? Então, o que a gente vê hoje é um resultado muito difícil em muitas famílias, muito triste, né? Do pai que não tem mais o coração do filho, o filho que não tem mais o coração do pai. Não há esse link, né? Os casamentos perdidos, né? Esqueceram a razão pela qual se casou. Casamento é uma aliança. Você tem que casar pensando para sempre. Pense antes. Termine o namoro, termine o noivado, mas pense. É para sempre, né? E um lutando pelo amor do outro, que um dia casaram tão apaixonados. Tudo isso faz parte desse pacote da queda, né? Então, nós perdemos, nós perdemos muito, mulheres, quando entregamos aquilo que não deveríamos entregar, tá? Não entregue o seu lugar de viver o plano que Deus tem. Como uma auxiliadora idônea, como uma mãe, como Sara, como as filhas de Sara, né? Que tem um propósito, tem uma promessa para você. Tem uma promessa. O próprio Deus que dá para nós essas capacidades de nutrir relacionamentos, é Ele que nos envia nos momentos difíceis, nos momentos de baixa, nos momentos de perda. Ele envia socorro também. E essa deve ser a nossa confiança, né? Então, vamos nos concentrar em permanecer na autoridade e na posição que nos foram confiados. Foi confiada você, mulher, uma posição e um lugar. Não saia desse lugar. Por mais que venha movimento feminista, empoderamento feminino, eu nunca vi tanta falta de potência e tanta falta de poder com essa ideologia do empoderamento feminino. Ninguém vai ser empoderada fora do lugar que Deus planejou para eu estar. Ninguém. Nenhuma mulher vai estar. Nenhuma. Nenhuma. Tire isso da sua cabeça. O que seria para você empoderamento feminino? Para mim, a primeira coisa que me faz ter autoridade, que me faz ter poder, é estar submissa à autoridade que Deus tem na minha vida. Depois, submissa à autoridade que eu tenho como esposa sobre o meu marido. E aí, por aí vai. Certo? Então, não lute a luta que não é para você. Obedeça o lugar e tome o lugar que Deus te deu para você estar, que você vai ser bem-sucedida, vai ser feliz, vai trazer e vai ver os resultados do seu trabalho. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, se inscreva aí no canal, multiplique para as mulheres desse tempo. Isso vai gerar algumas pulgas em algumas orelhas. Mas é para isso mesmo que eu estou falando. Porque eu creio no que eu estou falando. Eu vivo o que eu estou falando para você. Então, eu creio. Deus te abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto